Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro quando está difícil pra poder rodar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro quando está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Tudo bem É que a Tua presença lhe faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a Tua presença lhe faz É que a Tua presença lhe faz No deserto estar E ficar em paz É que a Tua presença lhe faz Ficar em paz Na tempestade estar E ficar em paz É que a Tua presença lhe faz Em qualquer momento Ficar em paz Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vou ficar Vem Jesus Contigo eu sei que vou ficar Eu tô bem ben Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Eu tinha que levantar, mas eu tava ferida sem forças pra continuar, então um lugar bem inseguro eu fui procurar, Deu três passos, mas não me tratou, então voltei o chão, mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu olho, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado, Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo, mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro, E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir, me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir, Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir, e ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, É que eu não desisto, é que eu não desisto, de você meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar, Que eu não desisto, de você meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar, Se apoiem meus ombros, não soltam, nós vamos lutar, Mas em meia batalha, o homem apareceu e deitou do meu lado, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado, Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo, mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro, E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir, me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir, Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir, e ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, É que eu não desisto, é que eu não desisto, de você meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar, Eu nunca desisto, de você meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar, Eu nunca desisto, de você meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar, Se apoia em meus ombros não solta, nós vamos lutar, nós vamos lutar, nós vamos lutar, nós vamos lutar, A tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar, Coisas melhores desenhadas pelas mãos de Deus, E entre de nós, entre de nós, o que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou, Mas cada mar que te deixou, te ensinou, quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão, ele pegou em tua mão, e disse que além dela, deixa o filho só pra trás, E nos seus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou, que esteve ali, Deus está te ensinando a ser forte, em tudo aquilo que é mal, vem pra morte, é pra você crescer, é pra você crescer, Deus está te ensinando a ser forte, é pra você crescer, é pra você crescer, é pra você crescer, Acabou a história, não tem jeito mais, ele pegou em tua mão, e disse que não deixe o filho só pra trás, E nos seus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou, que esteve ali, E hoje você é o resultado dos dias duplados, olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte, Em tudo aquilo que é mal, vem pra morte, é pra você crescer, é pra você crescer, Deus está te ensinando a ser forte, em tudo aquilo que é mal, vem pra morte, é pra você crescer, é pra você crescer, Deus está te ensinando a ser forte, é pra você crescer, é pra você crescer, é pra você crescer, Dura, deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te muda, de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte, em tudo aquilo que é bom, vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte, em tudo aquilo que é bom, vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer, é pra você entender Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Oh, você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória E agora, meu culpa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Oh, somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Não acabou E se eu pudesse te ver fácil, fácil contar Meus segredos E se eu pudesse deitar E se eu pudesse deitar O dia e a hora Só pra desabafar Mas eu sei, Senhor Isso não dá Ah, como eu queria olhar Nos Teus olhos Sentir o Teu cheiro E ali bem pertinho Derramar o meu coração Por inteiro E poder falar É difícil Não me dá Pra suportar Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com Tua presença Isso já me basta Eu posso até não Te ver Mas eu Te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbilhão Que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço Pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que é um remédio Que eu preciso Tá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo Que estou clamando Senhor, me ajuda E estou no meu limite Mas acreditando Que aqui nessa luta Eu verei o Teu agir Tua provisão Pois minha vida Eu coloquei Em Tuas mãos Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com Tua presença Isso já me basta Eu posso até não Te ver Mas eu Te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbilhão Que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço Pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que é um remédio Que eu preciso Dá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo Que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no meu limite Mas acreditando Que aqui nessa luta Eu verei o Teu agir Tua provisão Pois minha vida Eu coloquei Em Suas mãos Pois minha vida Eu coloquei Em Tuas mãos Quem começou a voar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus E passe a terra Sua palavra Não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouvi Não haverá O medo Vem a todo instante Pra querer Me afirmar Pra dizer Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ver os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que eu vi Ouvir A voz De Deus pra trás Dizendo Fim Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa hora É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Faça o céu e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Ele nunca ouve E não haverá O homem te prometeu Mas depois se arrependeu Mas fiel é teu Fiel Fiel é teu E disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não valha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Nem se arrepende Mas sempre se ela For tua palavra Já prepare o coração Já prepare o coração Pra ver Deus Completar Essa linda obra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Amor Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus E passe a terra Tua palavra Não vai passar Porque é mais fiel Que ele Nunca ouve E não haverá Ele é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus E passe a terra Tua palavra Não vai passar Porque é mais fiel Que ele Nunca ouve E não haverá E jamais haverá O mais fiel O mais fiel Que o meu Deus Jamais haverá Abraão Abraão Sai de tua terra Da tua parentela Na casa de teu pai Tu vai Tu vai para a terra Eu ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei tua Mudarei tua história E farei de ti Uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoam Te darei Um novo amor E farei de ti Uma grande nação Os meus caminhos Os meus caminhos são mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Eu vou surpreender Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti Uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti Uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus Não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saires Da tua terra Da tua parentela Pra quem sai Dão um milagre Pra quem sai Dão providência Pra quem sai Dão saúde E da tua existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai Pra quem sai Eu faço tudo Pra quem sai Eu dou saúde E da tua existência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti E farei de ti Uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti E farei de ti Uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus E não entendes Não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saires Da tua terra Da tua parentela Pra quem sai Pra quem sai Dão milagre Pra quem sai Dão providência Pra quem sai Eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai Eu faço tudo Pra quem sai Eu dou saúde E trago a existência E trago a existência Eu dou saúde 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 Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele tá cuidando Lembra de onde você veio E onde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse ai eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Lembra de onde você veio E onde você chegou Lembra de onde você veio Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse ai eu vou levantar Esse ai eu vou levantar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Meu combustível Pra continuar E Jesus é a cama O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastar Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho Que eu tenho para avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastar Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui A força e o ânimo 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 Amém. Estava tudo bem, foi Ele quem o amou, vamos para o outro lado, foi a ordem que Ele nos deixou, estava tudo bem. Amém, todos em compunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção, o vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem, e Jesus enche o lenço, e isso me apavora, o mestre está dormindo em meio a tempestade, o que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar, o barco não afunda se eu não mandar, E se eu quiser, tu andas sobre o mar, fui eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar, passa só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar, o vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, e isso me apavora, o mestre está dormindo em meio a tempestade, o que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar, o barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser, tu andas sobre o mar, fui eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar, passa só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai contar, se eu falei do outro lado, você vai chegar. Não mata a tempestade, não mata a tempestade, não mata, se eu falei, continue no seu barco, não mata a tempestade, não mata, se eu falei, vai chegar do outro lado, não mata a tempestade, não mata a tempestade, não mata, se eu falei, continue no seu barco, não mata a tempestade, não mata a tempestade, não mata, se eu prometi, vai chegar do outro lado, Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar, o barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser, tu andas sobre o mar, foi eu quem prometi que você vai chegar, Mas no meio do caminho quer me questionar, basta só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai contar, se eu falei do outro lado, você vai chegar, Se eu falei do outro lado, você vai chegar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri